salve salve galera tamo de volta com mais um vídeo galera hoje a gente vai tá postando aí vários vídeos aí de rebox tá daqui a pouco vai sair mais um aí apresentando a v1 né já lá do reboque do rena né que ele tá editando aí que tem a variação de granel tampa alta tampa baixa e baú e daqui a pouquinho vídeo no canal e para vocês estarem vendo aí como que ficou o pé que já com as cargas lembrando que o peco de reboque lá do rena o reboque dele vai ser liberado quando o canal dele bater 3k de inscritos ele vai liberar o caminhão a v2 no scanner que ele tá editando e também do reboque mas vamos lá nesse vídeo aqui agora eu vou tá apresentando para vocês esse reboque aqui ó o que é outro reboque stand alone essa prancha né doll acho que é doll doll 3x que fala owner trailer né trailer reboque próprio né como a galera fala é esse reboque aqui ele tem aí 27 cargas stand alone pra ele tá aparece 88 variações dele no trato beleza galera ele tá com os rebotes com as mangueiras aí funcionando normal beleza a os eixos do reboque são direcionais ele é bem top eu tô testando aqui no mapa brasil total versão 11 como eu disse pra vocês esse é o meu perfil de teste de mod tá eu testo sempre meus modos nesse mapa eu gosto de estar nesse mapa é porque pra mim se ele não que esse mapa o seguinte a maioria dos rebotes que são feitos para trabalhar para funcionar no mapa original funciona nesse mapa entendeu é a por exemplo provavelmente esse rebote não deve tá funcionando o mapa é a não sei que ele tá testando lá só que aí eu não eu gosto de testar nesse mapa que se funcionar nesse mapa para mim já tá tranquilo eu gosto de jogar muito no brasil total então pra mim tá de boa então a galera aí que for testar em outro mapa deixa nos comentários do vídeo aí se funcionou em outros mapas aí pra gente poder tá passando isso pra galera então vamos lá é personalização dele é básica tá galera ele só tem mesmo a opção ali dos eixos erguidos lá se você reparar lá atrás tá é a opção é uma coisa quando você muda aqui as cores e aqui dá para você colocar a madeira no piso dele ali a diferença única coisa que dá para fazer nesse rebote eu curti foi a questão das cargas tá ele tem a tá aqui aparece fugado assim galera afundada ali o primeiro mas dentro do jogo fica normal tá dá para trocar aqui as lanternas dá para colocar as placas e dá para colocar iluminação ali de alerta né de carga excedente então esse é o rebote vamos sair aqui vamos lá dentro do jogo que eu já tô na mostrar aqui para vocês as cargas que eu já tô com ele engatado beleza de volta aqui dentro do jogo essa escanea tá galera é a escanea do rjl é a versão original tá essa não é editada do rafael alves não beleza mas eu vou tá deixando o link das duas aí dessa aqui original ea do é do rafael do rafael alves naquele editor e essa skin é a skin do joelho vernec que eu coloquei para download tem uns dois dias aí eu gravei um vídeo gravei novamente depois eu tenho um vídeo tem quatro vídeos no canal que eu já joguei com essa esquina aqui mas eu vou tá deixando novamente o download aí vamos ver que as cargas vocês darem uma olhada aqui ó mercado de carga muita coisa hein olha aí ó isso é tudo carga para o reboque tá muito top é o caterpillar aqui ó 24 toneladas tem umas cargas pesadas aqui mas vamos ver aqui a gente tá em presidente prudente chover aqui vamos pegar ela já não dá nem para saber o que que é né porque a lava é o nome da carga enum machiner house vamos pegar o enum velho quem tá com a roela do enum velho vamos lá vamos atrás da roela do enum velho vai andar em três quilômetros foi lá carregar em esse mod gráfico vai estar na descrição também tá mod gráfico estou utilizando o jogo aí deixa essa neblina é só ajustar esse interior aqui né que tá foda né mano as canas do rj ele é top né velho olha interior desse caminhão mano top as texturas é show demais aí cabuloso velho tá doido é isso aí o canal raiz game trazendo mais um mod para vocês espero que vocês gostem sempre que a gente encontrar alguma coisa interessante aí a gente vai estar gravando e trazendo para o canal aí para vocês né é lógico que não dá para agradar a todos tem a galera que não curte esses rebocs gringo pessoal gosta dos rebocs br mas eu particularmente gosto cara acho legal ainda mais quando é bem feito assim top demais o que é bom o o o Eita, mano Todos os sinais fechados Cê é doido Chega na empresa Eita, não Carrega lá na Danone É a Tramere, velho Cê é doido Vai entrar não Foi mal, hein Carrinho Agora vai Então aqui, né Chegamos na empresa Vai ou não vai, fiote Engarrou, mas foi, hein Vai entrar não Acabou, é a Tramera Eita, vai entrar não Ai, cara Vai entrar não Vai entrar não Agora vai entrar não Ficou bom não, mas vai assim mesmo, ficamos caminhando, vamos enter, vamos ver que carga que é essa aqui, oh, aí eu curti, mano, tem um vídeo, tinha um vídeo, não tem mais porque deu direitos autorais, mas tinha um vídeo no meu canal que eu puxei essa carga que ficou 11 e 13 mano, você ta doido, ai galera, Wendel, ai que delicia cara, a carga do Wendel ó a física, fechou, olha o eixo, olha o eixo do reboque, então é isso ai galera, espero que vocês tenham curtido, mais um mod top gratuito ai, reboque gratuito, link de download vai ta na descrição do vídeo, juntamente com o link dessa Scania, do mapa que eu to utilizando, mod gráfico, pack de rodas, todos os mods vão ta na descrição ai, beleza? RyzenGamer valeu, mais uma vez, muito obrigado, e daqui a pouco tem outro vídeo, hein galera, fica ligado ai com a gente, que é nós, tamo junto, fui! Tchau! 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 Obrigado.